Vai, vai, não recua, não. Não, não fica picando, cara. Tá, então, foda-se, você tem que jogar igual a vocês, cara. Eu não, tu viu de onde é que tu mandou tiro? Se mandou? Vou, 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 vou. Vambora, 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 vambora. Aqui, acelerei, acelerei aqui, acelerei aqui. Acelera, acelerei. Matei um. Caralho, é muito policial, cara. É assim, um bagulho de outro mundo. Dei TK, né? Foi mal, gordinho. Matei muito ainda, mano, se paguei. Matei muito cara, parceiro. Nossa, mano, que TK feio que eu dei. Não, mas amassei. Caralho, foi só malinha, pai. Nossa, tela a Thaia. A Thaia tá em live? Foda que agora, deixa eu ver. Nossa, mano, mas aqui... Tudo já? Já, já, deve tá lá no final. Ah, então já fodeu já aqui, já. Quer esperar os caras saírem? Vamos pegar na saída, então. Vamos pegar na fila, esses caras que funcionam lá. Mano, se eu ficar cego, velho, eu vou ficar muito... Ah, não, meu, ele tá aí ainda. É tu pisando aqui embaixo? Ah, é a Thaia. É, eu abri. A Thaia tá de tênis. Mano, eu tô de tênis. Os caras já vão saber antes de chegar aí, velho. Galera, minha mãe tá travando tudo aqui. Nossa, 20 de FPS que a Thaia tá... Morreu, morreu, morreu. Mano, ô Leon, tu sabe quando que a... Tu sabe quando que a fome, tipo, deixa cego? Menos de um terço, viável. Menos de um quarto. Não, tá bem aqui. Ah, mano, os caras já me viram. Tá, 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 fica aí, tá. Se esconde, se esconde, que eu não... Fica aí, fica aí, tá, relaxa. Caralho, tá muito logo. Não, você quer abrir aqui não, eles tão... Poder vim passar, nossa, velho. Esses PMs estão bem bonzinhos, galera. Eles já me viram, mano. Caramba, velho. Já tem sabião. Esses PMs estão bem inteligentes, viu? Sabia até o pixie que eu tava. Tá louco. Tem um deitado na caixa da esquerda. Leitura, né, Thay? Isso aqui é, é, então... O cara já abriu direto em mim, que já... Cantou no meu colete. Ih, então já pega esse L nas costas aí, então. Eu não vou deixar ninguém ser preso também, não. Essa porra é nossa, André. Tô chegando! Saiu um, sai um. Passou um aluno. Tem águia, viado. Tem águia em cima. Posso passar um aluno, meu irmão? Você fez da polícia. Vou ligar, tem um aluno na porta da direita, né? Aham, aham. Eu não vou conseguir abrir porque o cara tá cravado em mim. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Só bugando um aluno. Pô, mano, aí esse águia vai quebrar nossas pernas. Relaxa. Vem no, Thay. Tá me vendo, Thay? Por que que do nada chegou 2L, tá ligado? Nossa, muito lagada, mano. Matei um. Matei dois. Ai, caí. Caralho, a Thay joga muito, mano. Dá a porra. Mas era muito oficial. Dei meu máximo, galera. Garela. Isso é louco, mano. Ela é muito forte, cara. Ei, ho. Let's go. Como é que faz agora pra tirar essa mira da minha tela, hein? Agora é só colocar a falsa. Hum. Caraca, eu matei muito boneco. Quantas kills eu fiz ali, véi? Nossa, mano. Nó, gordinho. Foi mal, irmão. TK, véi. Não era pra ter acontecido, véi. Mas aconteceu, né? Gente, nunca espera. Mas quando acontece, acontece. Entre 100 e 1000. Nossa, eu... Nossa, e eu... Prr, 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 prr. E eu rolei pro lado e prr. Podia ter agachado ali ainda. E prr. No ano, se passa, foi minha melhor ação até agora. Tá tendo um replay. Acho que não carrega fácil assim, não. Laude Coringa. Gameplay. sete horas nossa primeira 1, 2, 3, 4, PK, 5. Ah, matei só 5 bonecos, cara. Matei um. Caralho, é muito policial, cara. É assim. Ô, cão, não fica aí que ele... Tá feitão ultimamente. Tá feitão ultimamente. Tá feitão ultimamente. Sustenta, caralho. Sustenta, caralho. Caralho, caralho. Vai, caralho. Puxa. Puxa, não fica colado aí, faz, né? Não recua, não. Cadê o rodeio energético? Não, não fica picando, cara. Tá, que tal. Foda-se, tem que jogar igual você, cara. E aqui começa o amasso. O primeiro passou penalizado. Toma, tiro. Amira, indo lá do outro lado. Toma esse split. Split não. Toma. Ih, vazou o cheat. Aqui vazou. O cão, não vazou. Aqui vazou. Aqui vazou. Se você for lá que o cara não... Ave Maria na parede. Aqui você pode denunciar e pedir tela de administração. Pede tela de administração. Fala assim que tava suspeito. Caralho. Cara, o cara foi buscar do lado, do outro lado. Tá, cara. Amira, caraca começou. Faça uma contagem. Já tinha... Toma o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se pá que fiz 7 kills, se pá que fiz 7 kills, contando a primeira lá, caralho muito policial cara, caralho muito forte hoje mano, policial cara, muito forte hoje, minhas ações do ano foram resumidas em uma média mais ou menos de 8 kills por ação cara, agora, baranoso cordão, nossa misericórdia, to muito bom, o mestre do tráfico ai cara, puta que pariu, to muito bom, roldono do tráfico ai, to só suspeito, me deixa aqui no shopping aqui, ah não, não lembro de nada, aconteceu alguma coisa ali no Niobe, louco nada pega, porque você ta de cueca assim, é meio esquisito né, você ta assim de cueca perdido no meio do nada né, mas é porque quando eu to com esse modo cuequinha aqui posso saber que algo ruim aconteceu, que foi, entra na rádio, ainda mais que a bovinha, preciso você tem sobrando ai? não, eu passo lá de moto tem celular? me da só um celular, ta ótimo ta perfeito, obrigado, durma bem tem esse meu rádio? peguei, você quer o rádio? não, eu tenho um sobrando aqui do rádio fechou, vai lá agora acho que ta aqui né rapaziada, boa noite a todos, vai aqui um feedback mano, primeiro, estamos tipo assim, tomando N atitudes diferentes antes de começar uma parada, e até começar realmente a parada, a gente ta tipo, desfalcado e no mínimo metade, em tudo, em tudo, 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 ou vocês esperem pra fazer todo mundo junto uma parada, ou não adianta ficar tomando essas atitudes antes pra gente chegar quebrado lá e tomar taca, porque se no final das contas a gente sempre leva pro nióbio, a gente sempre leva pro nióbio, sempre leva pro nióbio, não vale a pena a gente perder gente antes, confiem, se for pra quebrar todo mundo junto na rua, vai quebrar todo mundo junto na rua se não vai quebrar todo mundo na rua, não quero que dê nenhum tiro antes na rua, não vale a pena mano repicar com a polícia na rua, sempre vai perder um, vai matar dois deles e eles vão voltar pra DP e ainda vai pro nióbio, vocês não podem voltar então por favor, parem de ficar desfalcando a si mesmos antes de começar a parada outra coisa, sempre que rola um bagulhinho, sempre tem gente que chega atrasado ou sempre tem gente que não tava aí e tudo mais, eu entendo mas mano, peguem a malícia de que se você chegou atrasado já pega aqui ó, rapaziada, tamo indo pro nióbio agora quem tá no grupo, tamo precisando de ajuda que automaticamente quem chegar atrasado consegue ver o áudio e falar tá, vou lá tentar dar o QR e vai e consegue fazer o sanduichão todos nós juntos porque mano, a gente tá indo desfalcado a gente chega lá com 20% do... 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 20% do... do batalhão e 20% do nosso batalhão ainda tá discutindo onde vai ficar qual que são as posições, tá uma merda mano por mais que seja de última hora, dá pra organizar bem fechou, beijinhos de luz, amo vocês e é um podcast e ai se falar assim que passou de um minuto nem ouve não tem, não tá aqui né, tá no shopping tá mano, então chegou a hora que ninguém queria terror e não adianta chorar puta que... é ela mesmo e é um jogo muito forte jogo de 65 reais alguém quer fazer o pix? se alguém quiser, fala eu se alguém não quiser fazer o pix pode comentar, deixa pra próxima qualquer coisa eu coloco até na tela aqui pra vocês fazerem o pix já mais rápido ninguém quer fazer o pix né cadê o celular pra fazer o pix? vamos como é amigo, tá achando que eu tô dura? pô, joguinho de terror pega muito né véi saldo insuficiente pagar com cheque pagar com cheque sim, 30 a 60 cara, vocês já tomaram calote? vocês preferem tomar calote de alguém que vocês não conhecem ou preferem tomar calote de amigo? responda 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 biblioteca vê divisagem instalar aceito o Garden of Bambam nem terminei né véi a gente achou o início do jogo um pouco mais mais quieto aquela parada mais sem feeling e aí acabou que a gente nem nem tchum acabou o milho, acabou a pipoca é visagem na tela senhoras e senhores é jogo de terror na tela sem papinho sem opa laude coringa já vou falar no jogo Project Zomboid dá uma olhada e me agradece depois vou te agradecer agora então Project Zomboid o lugar com maior estoque de munições e armas que já encontrei no Project Zomboid cara, é igual tibia o gráfico? não? ou viajei? pera, é visagem, tô indo dormir mano, visagem é muito pesado véi coringa não tem capacidade suficiente pra esse jogo pro visagem? mano, pera aí, vocês estão me assustando galera a gente não era brothers valeu Marcos, obrigado pelo resub véi valeu Sara Amorim, obrigado pelo resub 15 meses chefinho, obrigado por estar no meu dia a dia estou com uma depressão e você me faz ficar feliz obrigado chefinho, tamo junto melhor pra você Sara que Deus te abençoe que você passe dessa fase aí com cabeça erguida e volte mais forte ainda e a... tamo junto valeu Alan, obrigado pelo resub véi você nunca me responde por favor te amo muito sou seu fã é nóis, fadomite amém véi sustenta agora amigão mano, eu gosto de sustentar o problema é que vocês não sustentam, tá ligado? e bota eu pra sustentar sozinho mas tá de boa, sustento eu não sou peidão igual vocês não permitir acesso let's go peste joguinho aqui que a galera tá pipocando esses pipoqueiros safados ah, aqui meu PC já travou very reset eu reseto português, por favor said square do estúdio um real engine esse jogo contém cenas que podem ser extremamente perturbadoras pode ferir a... susceptibilidade do jogador não sei nem o que que é isso eu sustento querem legenda galera? vou legendar rude de stress sério, tudo visível, pelo amor de Deus se for pra pipocar aqui eu pipoco no começo do jogo se for pra pipocar aqui vem Ah, vamos lá, geral, vocês falaram que é com legendas ou sem legendas? Com legendas, né, às vezes se eu só fizer isso aqui já dá para ajudar, e essa luz aqui apaga ela, ai, 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 com legenda, vai que vocês estão com soninho aí, né, novo jogo, Visage é um jogo difícil, a paciência, uma investigação cuidadosa e uma boa gestão de recursos são os seus melhores amigos, boa sorte. Choro abafado, vou prestar muita atenção viu chat, então assim, por favor, não interfiram nesse momento, que eu estou muito concentrado. Errado, o jogo se passa na década de 1980 dentro de uma casa antiga situada em uma cidade isolada. Ao longo dos anos a propriedade foi ocupada por dezenas de famílias, enquanto alguns viveram em paz, outros foram brutamente assassinados por diversas circunstâncias. Tenta usar 100% do seu QI, tá bom. Beleza, dá para ver que a mulher ali parece que não queria estar aqui, né. E pelo visto, eu queria que ela estivesse aqui, né. Isso aqui eu já estou usando um pouco do meu QI. Beleza, o cara está sem pressa, eu estou sem pressa aparentemente. Arramei. Mano, será que eu vou ter que colocar mais 18 nessa live, véi? Eita, que tanto de gente! Amigão, amigão, você não vai fazer isso não, né. A live aqui... Automaticamente, mais 18. Caralho, uma criança, cara! Que jogo pesado, mano! Eu vou apagar as luzes. Vou apagar as luzes. Assim, né, porque senão depois os clipes também sofrem, porque não dá para ver minha cara, vou deixar mais ou menos assim. Só para começar. Vamos lá. Tomara que não seja um jogo de muito sofrimento. Um jogo que a gente possa entender qual que é a pegada. Ó, dá para interagir com as paradas de forma mais fácil. Sala de progresso. Sala de progresso. Essa sala é uma central que contém os itens que representam o teu progresso no jogo. Esses itens são recolhidos de diversas formas, incluídos no final do capítulo. Depois de serem recolhidos, aparecem automaticamente na sala de progresso. Tá, então isso aqui é o começo do jogo, né. Ctrl-H, Shift... Alô? Olá, Dwayne. É a Rose, a sua vizinha. Meu nome é Dwayne. Sei que é tarde e que normalmente fico um pouco ansiosa com coisinhas de nada. E peço desculpa por isso, mas estou a ficar um bocadinho preocupada. Não vejo sair de casa há quase três semanas. Tá tudo bem? Não se importa de me ligar só para eu saber que tá tudo bem? Obrigado. Tchau, tchau.